Hello my friends! E aí gente, tudo bem com vocês? Tudo? Então hoje eu vim trazer uma dica de inglês bem legal. Vamos fazer a diferença dessas duas palavrinhas, whatever e whatever. Você tem dúvida nessas palavras? Fica comigo até o final deste vídeo, eu vou te dar uma dica pra você não esquecer mais. Vamos começar com a primeirinha que é whatever. Pelo começo da palavra, dá pra entender mais ou menos de que se trata. What quer dizer o que? Então whatever, você pode traduzir não importa o que. Seja o que for. E até mesmo tanto faz. Dependendo do contexto, você vai conseguir entender a tradução dessa palavra. Então vamos criar um exemplo? Você quer um sorvete de chocolate ou de morango? Ah, tanto faz. Então nessa resposta você poderia responder whatever. Do you want a chocolate ou a strawberry ice cream? Whatever. Tá bom? Whatever, neste caso aqui é, tanto faz. Whatever you need, let me know. Seja o que for que você precise, me avise. Whatever you need, let me know. Tem uma expressão também com a palavra whatever, que é esta aqui. Whatever it takes. Que quer dizer o que for preciso, o que for necessário. Então um exemplo aqui bem forte vai ser I will do whatever it takes to have you, always by my side. Eu farei o que for preciso pra ter você sempre do meu lado. Foi forte essa frase. Foi muito forte. Agora a próxima palavra, whatever, pelo comecinho where, quer dizer onde. Então essa palavra nós usamos pra indicar algum lugar. Whatever pode ser traduzido como não importa onde. Exemplo? We can see the other wherever you want. We can see the other wherever you want. Então deu pra entender pelo comecinho da palavrinha o significado dessas duas palavras? Você pode, digamos que você, ah, tem muita informação, eu vou esquecer. Então grava sempre o comecinho como não importa. Então whatever, não importa o que. Porque o what quer dizer o que. E whatever, não importa onde. Pode gravar essa frase pra ser aquelas palavras-chave, pra gente não se confundir, tá bom? Então a partir de agora você já pode criar suas frases pra usar no seu dia a dia. Pra você gravar essas palavrinhas de forma natural, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilha com os teus amigos que estudam inglês também. See ya no next video. Bye!